Abertura Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, o Rodrigo Vaz falando. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo no canal. Vamos hoje a mais um unboxing, dessa vez um fone de ouvido headset da Blitzwolf, modelo BWHP1. Galera, vi muita coisa boa sobre esse fone, por isso que eu resolvi trazê-lo pra vocês. E como vocês sabem, gosto muito também. Tenho alguns fones aqui, então vamos abrir aqui pra dar uma conferida. Caso você queira comprar, já sabe que o link vai estar aqui na descrição. Vou deixar um cupomzinho de desconto também, ele vai sair pra você aí a R$135,00 aproximadamente. Mas o Brasil Direct Mail, que é o BR Express, vai gastar mais uns R$20,00. Aí vai sair uns R$150,00, R$160,00 pra você, tá? Aqui vem o manualzinho da Blitzwolf. A Blitzwolf realmente é uma empresa de qualidade, faz produtos muito bons, cara. Isso aqui é a garantia dele. E aqui ele vem com esse cabinho P2-P2, pra você poder ligar direto no seu smartphone, caso acabe a bateria dele. Você consegue ouvir do mesmo jeito, conectado aqui com o cabo. E aqui um cabinho micro USB pra você carregar o fone, tá bom? É o que vem na caixinha. Aqui tá o fone, vamos tirar ele aqui. Bom galera, tá aqui o fone, bem bonito, ele é grande, tá? Esse vermelho ficou legal nele, todo espumado aqui por dentro. Acabamento todo em piano black, tá vendo? Aqui a regulagem do tamanho da cabeça, ele é todo em aço, né? Bem bacana. Essa folga aqui também, do ajuste na cabeça, eu achei ela bem ampla, né? Ele então vai ter um ajuste bem feito aí na sua cabeça. Aqui embaixo só a entrada P2, pra você conectar direto no smartphone, como eu falei. Aqui tem o microfone, entrada micro USB pra carregamento, botão power e pareamento, volume mais e menos. E você pressionando pra cá ou pra cá, você troca de faixa também pra frente ou pra trás. Mas, vi alguns vídeos sobre esse fone aqui, gostei muito do que as pessoas comentaram sobre a qualidade de grave dele. E vamos testar ele aqui também pra certificar se é isso mesmo, né? Bom galera, tá aqui o fone já na cabeça, pode sacudir já pra um lado, sacudir já pra cima ou pra baixo, pra um lado ou pro outro. Ele não vai soltar, muito bem encaixado. Porém, eu achei ele um pouco grande, mas esse tamanho dele também, acho que é por conta do grave. Galera, vocês ainda não tem noção do grave desse fone. Recebi aqui também, ó, esse aqui da Edify, né? Vídeozinho que tá no canal já indestrutível, bateria pra 70 horas. Mas a qualidade de grave desse fone aqui é muito superior a esse fone da Edify. E custa, esse fone da Blitzwolf custa metade do valor, cara. Eu não preciso mentir pra vocês. Que grave incrível, que pancada, que batida forte. O pessoal fala também de uma autonomia de bateria aí de umas 12, 13 horas. Preciso testar pra certificar isso, mas... Galera, metade do preço, eu tô achando que vale muito mais a pena esse da Blitzwolf do que o da Edify. A Edify tem opções de cores e tal. Esse aqui só tem essa cor preta com a parte interna vermelha. Eu não achei feio. Tá vendo? O encaixe dele é top também aqui. Veda tudo na sua orelha. Não fica nada sobrando aqui. Eu achei o som dele incrível. Que qualidade top, cara. Mas tá aí então, galera. Fonezinho muito bom, muito bom. Vai gastar na média uns 150 reais pra receber. Normalmente, esse tipo de produto não é taxado pela receita, não é tributado. Vale muito a pena, cara. Que fone top. Que fone top. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Me acompanhe nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Grupo de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Tudo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!